Justo agora eu acabei perdendo, justo antes da competição. A última vez que eu não usei, eu fui super mal. É o presente que a sua mãe lhe deu quando você era muito pequena. Minha medalhinha, mãe, onde ela estava? Depois de procurar por toda a casa, eu a encontrei no quarto da Luna. E a medalhinha da Sol? Eu a recuperei. Fazia anos que tinha sumido. Temos que conversar. Não, você precisa me ouvir agora, por favor. Me conta, o que quer me dizer? É sobre o vídeo do Sebastião Vila-Lobos e da Luna. Lembra que eu te mandei? Luna? Pode me dizer o que você veio fazer aqui? Vocês me perdoam? Você não vai permitir isso. E quer saber? Deixa essa força sair daí de dentro. Faria qualquer coisa pra ficar com você. Eu sou o mesmo Mauricinho mimado. Luna! Quero mais! Quero mais! Sou Luna! Sou Luna! Quero mais! Quero mais! Sou Luna!